Música Os candidatos convocados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC do Ministério da Educação, só tenho até hoje para fazer a matrícula. Após as duas chamadas, as vagas restantes serão ocupadas por livre concorrência por meio de inscrições online no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. As inscrições online começam na próxima quinta-feira, dia 29, e vão até o dia 16 de setembro. Mais informações no site sisutec.mec.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.